Vila moia, dada de grisca, Cheia ação de justiça. Vê se gai a lucha sua, Caimás-te na peça. Vê se gai a lucha sua, Caimás-te na peça. Vê se gai a lucha sua, Caimás-te na peça. Podem brinca, vi que se sentem, Estava em um oço. Poco mora, poco neva, Da me sinta, a da vera, Da me sinta, 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 Que é a santa ilustrista Veste caia doce a sombra Caima se me apresa o meu Veste caia doce a sombra Caima se me apresa o meu Tchau